Por que você não faz por merecer Por que você não para pra me ouvir Por que você não planta e quer colher Por que você se cala e quer fugir Vem cá, deixa de bobeira e vamos conversar a sós Cara a cara pra sentir melhor o tom da voz E saber o que vai ser de nós Vem cá, deixa de bobeira e vamos conversar a sós Cara a cara pra sentir melhor o tom da voz E saber o que vai ser de nós Eu não consigo disfarçar Aquilo que me faz sofrer Se você não ficar A dor não vai passar Não vou saber assim viver Eu não consigo disfarçar Aquilo que me faz sofrer Se você não ficar A dor não vai passar Não vou saber assim viver Eu não consigoimos Eu não consigo disfarçar A dor não vai passar A CIDADE NO BRASIL